e de libertação Santo Galileu, tão humilde e manso O profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas Mas a sua pátria não o aceitou Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ao fim e te recebi Hoje tenho luz Este Galileu vem evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para... Entra no ar mais uma edição do programa A Voz da Libertação O programa este que é órgãos pertencente às igrejas Pentecostal Deus e Amor Onde a nossa sede mundial fica localizada na Avenida do Estado Número 4.568 Na Baixada do Griselio, São Paulo, capital Que está na liderança da Mulher de Deus, presidente de liberativa Ereni Miranda E a nossa igreja Pentecostal Deus e Amor aqui mesmo Da cidade de Morada Nova Fica localizada na rua Vila Chagas Número 627 Num bairro Açude Velho Que está na liderança do homem de Deus, pastor de acono Francisco Erlândio E este é o seu programa A Voz da Libertação Ficaremos com todos vocês até as 14h Trazendo o melhor de Deus para o seu coração Na mesa de aulas e trabalhos técnicos O jovem Samuel com participação de Dinajá Pinheiro Divino Jesus Tua voz ao fim E te recebi Hoje tenho luz Este Galileu vem evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias não a pressa O que é 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 Vem o século completou A igreja Deus lembrou O que havia prometido Já cumpriu nosso Senhor Cometeu o crescimento E a obra explodiu Usando as cordeiras Desse imenso Brasil Já está no mundo inteiro Esta igreja triunfou Pois um homem corajoso Esta obra liderou Eu sou missionário Morte e dia trabalhou Cuidando das ovelhas A Cristo ele ganhou Parabéns Parabéns Servo de Deus Pela igreja Deus e amor Parabéns Igreja A paz dele Nossa vibrativa Pela igreja T laugh También demi Este é o seu programa A Voz da Libertação Programa A Voz da Libertação Que tem uma realização da Igreja Pentecostal Deus é Amor Vamos agora com o telefone da sua participação Você que quer ligar, você que quer participar Pedir o seu louvor, pedir a sua oração Aqui dentro do programa A Voz da Libertação Nós temos o telefone fixo Que é o 3422-1111 3422-1111 Esse é o telefone fixo Da Vale FM Também temos o 99710-3851 O 99710-3851 Também temos o telefone da Claro Que é o 9230-9484 9230-9484 Esses são os telefones da Vale FM Também temos o 996-36-2420 996-36-2420 E esses são os telefones da sua participação Você já pode ligar Você já pode participar Pedir o seu louvor Pedir a sua oração Nós estaremos tocando aqui com enorme prazer Os joelhos já estão fracos Não param de seguir O bom soldado não recua Sua missão quer cumprir Levanta a espada Em nome do Senhor Ele sabe que por Cristo Ele é mais que vencedor Tu és vencedor Por Cristo que te amou Tu és vencedor Por Cristo Senhor Nosso Rei e Salvador Jamais pare de lutar Porque Jesus vai te ajudar Ele é o teu provedor Tu és vencedor Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Vamos fazer uma oração, né? Amados ouvintes Pra que Deus possa abençoar essa programação Pra que Deus possa abençoar a tua vida Hoje é o dia 29 O último programa Do mês de 2000 Do ano de 2019 Vamos agradecer a Deus Pelo ano que está terminando Pelas vitórias Que Deus nos entregou Que ainda vai entregar Nesse ano de 2020 Que irá entrar E vamos orar Ao Senhor Jesus Cristo Pelo último programa Do ano de 2019 Vamos agradecer Amados ouvintes Vamos ser grato A Deus pelo que Ele tem feito Na nossa vida Vamos orar Ao Senhor Jesus Cristo Quero vencedor Quero vencer Maravilhoso Deus eterno Pai Deus querido Pai amado Mais uma vez Entramos em tua presença Senhor Para pedir perdão De nossos milhões E milhões de pecados Para pedir Meu Pai Perdão De nossas falhas De nossas iniquidades De nossas fraquezas Senhor Oh meu Deus Entramos em tua presença Para te agradecer Meu Deus Por esse ano de 2019 Que se termina Senhor Oh meu Deus querido Te agradecemos Pelas lutas Te agradecemos Pelas vitórias Te agradecemos Pelas bênçãos Que o Senhor Nos concedeu Nesse ano Meu Pai Que o ano Meu Pai De 2020 Que venha Adetrando Meu Pai Seja um ano De bênção Seja um ano De salvação Seja um ano De libertação Senhor Oh meu Deus Abençoa os ouvintes Do programa A voz da libertação Venha abençoando A cada um Meu Pai Visita Cada família Que está ouvindo Meu Pai Essa rádio Oh meu Deus Venha abençoar Meu Pai Cada pessoa Venha meu Pai Adentrando a essa casa Nessa tarde Venha abençoando A cada um Meu Deus Com as suas bênçãos Estenda meu Pai As suas mãos De misericórdia Oh meu Pai Nós te pedimos Nessa tarde Maravilhosa De domingo Venha meu Pai Nos abençoar Meu Deus Estamos aqui Te agradecendo Por tudo Aqui nós te pedimos E te agradecemos Pelas ricas bênçãos Em nome de Jesus Amém Senhor E amados ouvintes Vamos ouvir o louvor Do roteiro O louvor De gratidão Vamos agradecer Ao Senhor Jesus Cristo Vamos ser grato Por tudo Que Ele fez por nós Vamos ouvir o louvor De Débora e Leia Gratidão Agradecendo ao Senhor Jesus Cristo Por esse ano Que Ele nos deu Em tua presença Com vida Com saúde Com vitórias Na presença do Senhor Vamos ouvir o louvor De Débora e Leia Gratidão Daqui a pouquinho Retornaremos com todos vocês Te agradeço Oh Deus maravilhoso Oh Deus maravilhoso Por tudo quanto recebi Sem merecer Tenho tão pouca coisa que pedi Mas tenho muito que agradecer Te agradeço Pela família Que amo tanto E pelo lar abençoado Que me deu Enquanto muitos Vivem na solidão Sem amor Sem um lar Que seja seu Te agradeço Pelos meus olhos Que contemplam As maravilhas Da tua criação Há muitos cegos Que choram Sem consolo Porque vivem De noite Na escuridão Pelos meus braços Com os quais Trabalho Enquanto muitos Estão A mendicar Pela voz Com a qual Eu canto Existem mudos Que não podem Falar Te agradeço Porque Tu me escolheste Para ser Uma salva Por teu amor Tu me fizeste Herdeira Do teu reino Enquanto tantos Não conhecem O Salvador Oh quanta coisa Tenho Que agradecente Nesta canção Não consigo Enumerar Mas o Senhor Que conhece Meu coração Compreende A gratidão No meu cantar Em ti Mas Cristo Vem bem De manhã Em ti Estamos apresentando O programa A Voz da Libertação Uma língua Para todos os Sofridores Jesus Subiu o monte Com seus Dizinhos E quando Chegou Aquele lugar Disse-lhes Orai Porque é chegada Amém Era uma noite fria Na cidade de Jerusalém Jesus 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 Muito angustiado Muito angustiado Vendo que sua hora Já chegava Com os joelhos Em terra E o coração Clamava Pai Se queres Passa de mim Este cálice Sem que eu viva Todavia Não se faça Não se faça a minha Vontade Mas sim a tua Vontade Jesus Jesus Sabia que o traidor Estava se aproximando Pouco tempo Lhe restava Continuava Pai Orando Seu suor Eram gotas De sangue Que caíam Até o chão Um anjo Andado Do céu Confortava O seu Coração Surgiu então Uma multidão Com soldados Prenderam A Jesus E o levaram Para ser Crucificado Trinta Moedas De prata Pagaram Pelo Bom Jesus Com um Beijo Ele foi Traído Mataram No Em Uma Cruz A Sepultura Em que Foi Colocado Retê-lo Não Consegui E Após O Terceiro Dia Vitorioso Ele Ressurgir Jesus 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 Amor Jesus Jesus Vê o sujeito Há um dia inesquecível Bem gravado em minha mente É o dia em que fui salva E tornei-me uma crente Os anjos fizeram festa Por minha alma convertida E meu nome foi escrito Por Jesus no livro da vida Não é um sonho Eu irei morar nos céus Já sou nova criatura Eu já sou filha de Deus É a Bíblia quem me diz Que já tenho uma morada Num país maravilhoso Onde a dor não tem entrada Nas ruas são de ouro Há um rio de cristal Já contempo pela fé Teu país celestial Não é um sonho Eu irei morar nos céus Já sou nova criatura Eu já sou filha de Deus Eu irei morar nos céus Louvado e agradecido seja o nome do seu Jesus Cristo Já quero agradecer aos nossos irmãos que estão ligando, que estão participando Pedindo o seu louvor, pedindo a sua oração aqui dentro do programa A Voz da Libertação Quem ligou para o programa A Voz da Libertação foi Erilene, do bairro das Populares Ela pede oração para toda a sua família e para o seu esposo Também ligou para o programa A Voz da Libertação, nosso irmão Edilson, de Limoeiro do Norte Ele pede o hino de Débora Miranda, a poder no sangue de Jesus Oferece para todos que estão na escuta do programa A Voz da Libertação Vamos ouvir esse louvor de Débora, de Leia Miranda, perdão Leia Miranda, a poder no sangue de Jesus Daqui a pouco retornaremos com todos vocês com mais assuntos da obra do Senhor Jesus Cristo A Voz da Libertação A Voz da Libertação A Voz da Libertação A Voz da Libertação O sangue de Jesus Não há legião maligna Que resista ao poder do sangue de Jesus Espírito da vaidade Luxúria Cula, preguiça Orgulho Sai, sai Sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai Inveja, mentira Suicídio, homicídio Impureza, lacívia O adultério e a fornicação Sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai Em nome de Jesus Sai desta casa Sai deste lar Sai desta mente Sai, sai Sai, em nome de Jesus Toda bruxaria Sai, sai Sai, sai Sai, sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, 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 sai Está derrotado Satanás Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Música 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 Une o meu coração Ao temor Do teu nome Ensina-me o teu caminho Em meio De andarei É grande a tua paciência Comigo Tua infinita bondade Eu louvarei Tu és um Deus Piedoso E dos fracos Te compadeces Tu proteges Do sofredor Dos humildes Não te esqueces Inclina Senhor Teus ouvidos Ao clamor Tu aflito Preserva teu povo Da angústia Pois tu és bendito Piedoso 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 Minha alma te engrandece, piedosa, meu Deus. Tu és um Deus piedoso, que dos fracos te compadece. Tu proteges o sofredor, pois humildes não te esqueces. Enclinda, Senhor, teus sofridos, o clamor do aflito. Preserva teu corpo da angústia, pois tu és bendito. Piedoso, Deus, sempre irei te adorar. Teu nome irei louvar. Piedoso, Deus, sempre irei te adorar. Te adorar, teu nome irei louvar. Piedoso, Deus, sempre irei louvar. Está chovendo um fogo, pela fé já posso ouvir. Vem caindo lá do céu, uma chuva de poder. Está chovendo um fogo, pela fé já posso ver. Vem caindo lá do céu, uma chuva de poder. Já estou vendo o fogo cair. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, ouvimos aí maravilhosos louvores da gravadora MC Milsky. É a voz da libertação da igreja pentecostal, Deus e amor. E aproveitando a oportunidade, já quero chamar tua atenção para logo mais hoje à noite. Hoje à noite, onde estamos no procedimento da poderosa campanha, conquistando o impossível pela fé. Jovem no fogo, pela fé já posso ver. Vem caindo lá do céu, uma chuva de poder. Onde a igreja pentecostal, Deus e amor, aqui mesmo, da cidade de Morada Nova, está nessa poderosa campanha. Muitas pessoas já têm contado bênçãos, já têm contado vitórias, já têm contado milagres. Que Deus está fazendo, que Deus está operando. E você, amado ouvinte, que ainda não compareceu na igreja pentecostal, Deus e amor. Você é o nosso convidado especial para se fazer presente. Hoje à noite, onde estamos num procedimento dessa poderosa campanha de fé de milagre. Onde estará o homem de Deus, pastor Diácono Francisco Erlândio, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor se responsabiliza em te abençoar e em te dar a vitória. A fogueira está acesa, deixa o futebol de mar. Aqui quem vos cumprimenta é Dina Japinheiro. Muito obrigado a vocês pela audiência do programa. É nessa noite, amados ouvintes, grande concentração de milagre na Santa Igreja Pentecostal, Deus e Amor, aqui da cidade de Morada Nova. E você que está enfermo, você que está problemático, você que quer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Então, venha nesta noite na Santa Igreja Pentecostal, Deus e Amor, aqui da cidade de Morada Nova. Que se encontra a Igreja Pentecostal, localizada na rua Vila Chagas, número 627, no bairro Açú de Velho. O plano do socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o homem de Deus, pastor Diácono Francisco Erlândio, estará pregando a palavra de Deus, estará orando por divinas revelações do Espírito Santo. Jesus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas para você, Deus vai te curar e Deus vai resolver os teus problemas através da tua fé. Você que não aceitou Jesus ainda como o seu salvador da sua alma, então aproveite a grande oportunidade de aceitar Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar, amados ouvintes, o negócio vai mudar. Aqueles que subiram com Cristo, eles vão se alegrar. E aqueles que ficaram aqui neste mundo de pecado, vai sofrer a grande angústia, porque vai haver a grande tribulação sobre a face da terra. Quem brincou aqui na terra, vai ser brincado, né? E quem subiu, sofreu aqui. E aqueles que sofreram aqui pelo amor a Cristo, vai gozar a sua vida lá com Cristo, alegre e eternamente. Tem muitos ouvintes aqui, né? Através do Facebook, muitos irmãos, muitos católicos, né? Está na sintonia do programa Voz da Libertação. É o Juscelio Rabelo, né? Está na escuta do programa, muito bem. Juntamente com seu pai, o Tico Rabelo, aí. Deixa eu olhar aqui, linha barra de cima, né? Linha barra de cima, muito bem. Está na escuta do programa Voz da Libertação. Muito obrigado a vocês. Creudemi Rabelo, muito bem, né? Está na escuta do programa. Ozeias Fernandes, né? Muito obrigado, Ozeias Fernandes. Marcelo Rodrigues, Eli Júnior. Obrigado, Eli Júnior, pela sua sintonia. Lucélia Nobre, obrigado, Lucélia Nobre, pela sua sintonia no programa Voz da Libertação. Rafael Raulino, Francisco de Lima Oliveira, Luciara Saraiva. Ela pede o louvor de aniversário, oferece para o seu pai, Zezinho, que está aniversariando, né? Samuel, a dona jovem Luciara, né? Pediu o louvor de aniversário, que oferece para o seu pai. Tudo bem, a Narinha, tudo bem, pede o louvor de aniversário, oferece para o seu pai, Zezinho, que está na sintonia do programa Voz da Libertação. Muito obrigado. Giovânio Almeida, está na escuta do programa. Elinaldo Balbino, muito obrigado. Elinaldo Batista, né? Me dê a mão, eu quero lhe ajudar, venha comigo, a igreja para orar. Elinaldo Babiario, né? Elin, 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 Misa, né? Maia, Charleana Soares. A Suero Dias, muito obrigado a vocês pela sua sintonia do programa Voz da Libertação. Não perca, amados ouvintes, nesta noite, na Santa Igreja Pentecostal, Deus amou. Presença marcante do homem de Deus, o pastor Diácono Francisco Irlandio, estará orando, né? Por você e por toda a sua família. E com certeza, Deus vai operar, com certeza, Deus vai derramar sobre o teu povo a tua graça. E vai abençoar os católicos, né? Que vai se comparecer nesta noite, na Santa Igreja de Deus do Amor, no bairro Sul e Velho. Deus, amados ouvintes, ele é bom para conosco. Mas Deus, ele quer que nós escutamos a tua voz, nós ouçamos a tua voz, né? Para que nós possamos também não ser abençoados materialmente, mas espiritualmente. Esse louvor de aniversário vai para Zezinho, né? Quem pede a nossa irmã Luciara e também a nossa irmã, a irmã dela, Narinha, né? Também pede esse louvor para o seu pai, que aniversariou. Mais um ano de vida Deus te concedeu Mais um ano gozando as bênçãos do céu Junto nós alegramos pela data querida Que Deus multiplique seus anos de vida Hoje é teu aniversário Louvores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Em tudo dá graças a Deus o Senhor Pelas alegrias e também pela dor Se tivestes vitórias ou fracassos ainda Fiel a Jesus até a sua vida Hoje é teu aniversário Louvores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Cantando, chorando, subindo, descendo Assim vou vivendo Assim vou vivendo A cruz carregando A luta enfrentando Não desfalecendo Num dia alegria No outro a dor Depois da fraqueza Vem novo vigor O que hoje me falta Amanhã já sobra É graças ao Senhor Nesta caminhada Nem tudo são flores Também há espinhos Muitos de sabores Mas nossa esperança É viver lá no céu Na terra onde emana Leite e mel O crente é provado Mas não reclama O crente e fiel Tem essa esperança De viver lá no céu Na terra onde emana Leite e mel O crente é provado O crente é provado O crente é provado A participação de Najá Pinheiro E nessa noite Nessa noite não vai ser diferente Essa noite onde Deus já reservou Uma benção para você onde Deus já tem reservado uma vitória, um milagre, uma cura, uma libertação, uma salvação, só basta você vir acreditar no Senhor Jesus Cristo, colocar suas causas na mão do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz, vinde a mim e eu vos aliviarei, venham a mim e serás aliviado de toda dor, todo sofrimento, então Jesus está te esperando nessa noite, na igreja pentecostal, Deus é a mão de Deus, tem uma bênção reservada especialmente para você, onde Deus estará usando o pastor de Acno Francisco Arlândio, na palavra do Senhor, nas revelações, na oração, você vai sair ricamente abençoado e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Leite e mel Leite e mel Eu tenho te procurado, meu amigo Mas tens me evitado, o que há contigo Sei que tens sofrido e estás ferido Mas para o que der e vier, conte comigo Eu te extenho a mão a qualquer momento Continuo amigo na dor ou no sofrimento Sou aquele que expressa o sentido do real amigo Quer subindo ou descendo na vida Sempre estarem contigo Quando as portas da vida Para te fecharem Quando os supostos amigos Te abandonarem No dia em que a própria mãe Te negar abrigo Quero que saibas, amigo Estarei contigo Estarei contigo Eu te extenho a mão A qualquer momento A qualquer momento Continuo amigo na dor ou no sofrimento Sou aquele que expressa o sentido do real amigo Quer subindo ou no sofrimento Quer subindo ou descendo na vida Sempre estarei contigo Sei que às vezes te sentes Meio abandonado Vivendo alegrias e glórias Que pertencem ao passado O passado se foi E o presente Quer mudar seu futuro Sem teu amigo Sem teu amigo Jesus O teu corpo seguro Eu te extenho o amor A qualquer momento Continuo amigo na dor ou no sofrimento Sou aquele que expressa o sentido do real amigo Quer subindo ou descendo na vida Sempre estarei contigo Sempre estarei contigo Atenção São Paulo Atenção Brasil Este é um convite de Jesus nosso Senhor Todos os estados capitais e interiores Venham receber as bênçãos Na grande sede Deus de amor Missionário Davi Miranda Homem consagrado e temente a Deus É o líder deste ministério Foi Jesus Cristo quem elegeu Ele convida o Brasil Do norte e até o sul Pra conhecer o majestoso Dentro do pronto-socorro De Jesus Atenção São Paulo Atenção São Paulo Este é um convite de Jesus nosso Senhor Todos os estados capitais e interiores Venham receber as bênçãos na grande sede Deus de amor Na avenida prefeito Está nova sede Deus é amor No 231 Ali estão as bênçãos do Senhor Bem no centro de São Paulo Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Vamos atender aqui também os nossos irmãos que estão nos ligando desde já Já quero agradecer a nossa amada audiência Muita gente, né? Pastor de Najá nos assistindo no Facebook É pelo rádio transmissor Através da sua Vale FM 92.1 Aqui mesmo Da cidade de Morada Nova Enfim, que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos Que estão ouvindo É o programa Voz da Libertação Onde você esteja Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te alcançar Aí onde você estiver ouvindo A programação Voz da Libertação Ligou para o programa Foi o nosso irmão João Batista Ali de Barbadinha Ele pede o louvor de Cristina Santana Regresso Oferece para Zezinho Que aniversariou Nesse mês de dezembro Vamos ouvir esse maravilhoso louvor de Cristina Santana Regresso Daqui a pouquinho retornaremos Com todos vocês Há tempos atrás Você se desviou Se esqueceu Do primeiro amor Olhou para as falhas Do seu irmão Que magoaram O seu coração Hoje você está sofrendo demais Não tem alegria E também não tem paz Volte agora A causa do seu Senhor A causa do seu Senhor O seu irmão Se hoje você Resolver Regressar Decidindo A Jesus Abraçar E reconhecer Conhecer Que o verdadeiro amor Que o verdadeiro amor Glória Glória a Deus Glória a Deus Que bom Que bom Se você Regressar Seus pecados Renunciar Grito Que tu vai lhe perdoar E ele então vai Sorrir 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 E seus braços Lhe acolherá Para que você Nunca mais Nunca mais Volte atrás Nunca Jamais Volte Atrás E E E E Amém. Eu procurava alguém com quem desabafar E que pudesse uma palavra de consolo me dar Achava que Jesus demorava a responder E como tudo em minha vida, bem depressa eu queria Uma resposta de Cristo obter Mas um dia ele falou uma resposta Tão tocante em mim de tal forma Que eu aprendi assim Ele nunca, ele nunca chega tarde Quanto menos esperamos Em desespero só pensamos Não vou mais suportar Jesus, que é vivo e poderoso Vem nos ajudar Hoje posso então dizer Ele nunca chega tarde Se a luta é tão grande Talvez isto faça parte De nossa jornada aqui Porque sabemos isto sim Nosso reino é o céu Estamos como milagreiros Estrangeiros e ministros de Deus E agora crento estou Então posso até cantar e dizer sem dúvida Jesus nunca, Jesus nunca, ele nunca chega tarde Jesus nunca, ele nunca chega tarde Não preciso mais procurar Alguém pra me consolar Meu amigo é Jesus Ele nunca, ele nunca, ele nunca, ele nunca, ele nunca, ele nunca chega tarde A igreja Deus é amor É repleta de poder Aqui mundo sai falando E o cego passa a ver É Deus que está operando Não existe enganação O médico desengana Qualquer tipo de doença Deus entra com providência E coloca as suas mãos Deus ungiu esta igreja Ministério vencedor Consagrou na sã doutrina A igreja Deus é amor Nessa noite, amados ouvintes Nessa noite vai ser noite de vitória Vai ser noite de bênção Vai ser noite de milagre Onde estamos no procedimento da poderosa campanha Conquistando o impossível pela fé Onde Deus tem uma bênção especial para você Você sofredor Você que está problemático Você que está com doença Você que está enfermo Canceroso Diabético A idético Não importa qual for a sua enfermidade Jesus tem o poder de curar Assim como ele curou aquela mulher Que jazia doze anos sangrando E ela ao tocar nas orlas Nos vestidos do Senhor Jesus Cristo Que as rola Ela foi curada Amados ouvintes Ela foi curada instantaneamente Então, amados ouvintes Não importa o seu problema Não importa a sua dificuldade Seja qual for a tua causa Seja qual for o que você está passando Jesus tem a solução para os seus problemas Enquanto muita gente encontra solução na bebida Nos vícios Nas drogas Na prostituição Jesus tem a paz que você precisa Jesus tem a solução que você tanto almeja Quantas pessoas aí nesse fim de ano Vão beber Vão Como diz o ditado Vão farrear É encontrar a felicidade Mas o 2020 Vai se acordar com a mesma tristeza Vai se acordar com a mesma angústia Com o mesmo problema Festa de fim de ano Não vai trazer alegria Festa de fim de ano Não vai trazer a paz Não vai trazer a salvação Não vai trazer a solução dos seus problemas Quem vai trazer a solução dos seus problemas Quem vai trazer a paz que você precisa A salvação dos seus filhos Da sua família É Jesus Cristo de Nazaré E ele te espera nessa noite na igreja Pentecostal Deus é amor Encontre uma igreja mais próxima da tua casa Amados ouvintes Busca o seu Jesus Cristo Enquanto se pode achar Porque chegará um dia Que não poderemos mais encontrar O Senhor Jesus Cristo Porque ele irá voltar e arrebatar a sua igreja Muitos não acreditam mais, né? Pastor de Najar Que Jesus vai voltar Mas ele vai vir, amados ouvintes Estamos vendo os sinais O que estará acontecendo Lembra, amados ouvintes Do sacrifício da cruz Que Jesus fez por ti Jesus veio à terra Se fez carne Levou sobre si nossas dores Nossas enfermidades Nossas doenças Nossos pecados Naquela cruz de dor e sofrimento De angústia Jesus deixou a escolha, amados ouvintes O caminho do céu Ou o caminho para levar ao inferno Quem faz a escolha aqui na terra É nós, amados ouvintes Lembra, amados ouvintes Do sacrifício que Jesus fez Levou chicotadas Ferimentos dos espinhos da cruz Foi humilhado Foi humilhado Foi cuspido Foi chicoteado Massacrado Por mim E por você Foi o amor que Deus Provou ao mundo Que ele amava tanto nós Que mandou o seu próprio filho Para sofrer Para morrer em nosso lugar Porque que merecia, amados ouvintes Estar naquela cruz Sendo chicoteado Sendo cuspido Sendo zombado Era eu e você Mas Jesus Pela sua infinita misericórdia Jesus com a sua misericórdia Mandou o seu filho à terra Que ele se fizesse carne Sentisse dor Sofrimento Morreu por mim Por você Jesus não quer, amados ouvintes Ver você sofrer Você ir para o inferno Jesus não quer, amados ouvintes Ver você Numa vida de angústia Numa vida atribulada Numa vida de sofrimento Por isso, amados ouvintes Que Deus deixou A sua palavra Os profetas aqui na terra Então compareça Nessa noite Na igreja pentecostal Deus é amor Onde estamos no procedimento Dessa poderosa campanha Conquistando o impossível Pela fé Vem receber, amados ouvintes A solução dos seus problemas A solução dessa causa A libertação da sua família Dos seus filhos E nós te esperamos Nessa noite na igreja Pentecostal Deus é amor A partir das 19h O endereço da igreja É a rua Vila Chagas Número 627 Num bairro Açu de Velho Onde nós estaremos ali Esperando por você E pela sua família Meu eterno Deus Poderoso Na terra Na terra No céu Do universo És o criador E a água Imensio é o teu amor Tua força é sem igual No deserto Fizeste água jorra E do céu E do céu E do céu Mandaste Mandar Envia os teus anjos Pra teus anjos Pra teu povo Senhor Do mal livrar Do mal livrar Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ó Senhor, nosso Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ó Senhor, nosso Deus, meu eterno Deus, fiel libertado, digno de novo mundo. Do nada formaste a criação, do pó criaste a obra de tuas mãos. Fizeste Davi ao gigante derrota e o machado do rio flutuar. O teu nome é, o grande eu sou, o teu nome, Senhor, vou exaltar. Vou exaltar. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, ó Senhor, nosso Deus, te adoramos. Te adoramos, ó Senhor, nosso Deus. 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 Pentecostal, Deus amou aqui mesmo da cidade de Morada Nova desde já eu quero agradecer a todos nossos amados ouvintes amada audiência, que Deus possa abençoar todos vocês que possam entregar o seu milagre, a sua vitória nessa tarde maravilhosa e poderosa de domingo vamos atender agora mais uma pessoa que pediu o louvor aqui dentro do programa Voz da Libertação quem ligou para o programa Voz da Libertação foi a nossa irmã Vila Nisa do bairro São Francisco ela pede o louvor a grande vitória e oferece para toda a sua família e a todos nossos amados ouvintes que estão no programa ouvindo o programa Voz da Libertação que Deus possa abençoar a nossa irmã católica Vila Nisa, que todos os domingos têm escutado, têm ligado participado conosco aqui dentro do programa Voz da Libertação vamos ouvir esse louvor a grande vitória de Débora Miranda daqui a pouco retornaremos com todos vocês Filho, não tema sou eu quem fala contigo vi o teu choro e escutei o teu gemido nas madrugadas me buscas sem portar-te o sonho filho, tuas orações têm chegado ao meu trono eu tenho visto as lutas que estás passando nos teus olhos a cruz pesada que estás carregando são momentos difíceis que até pensas assim certamente o Deus que eu sigo se esqueçam de mim Filho, eu não te esqueci nem jamais te abandonei saibas que quando choravas eu contigo chorei Filho, eu estou aqui sempre ao lado deste e hoje uma grande vitória chegou para ti nas horas de angústia eu estava ao teu lado te carreguei te carreguei em meus braços quando estabas cansado nos momentos difíceis eu fui teu abrigo teu irmão teu Deus teu pai teu amigo lembra quando do mundo o amor te chamei antes que tu me amasses eu te amei nem por um segundo sequer te esqueci entre muitos que chamei a ti escolhi Filho, eu não te esqueci nem jamais te abandonei saibas que quando choravas eu contigo chorei eu contigo chorei filho, eu não te esqueci e hoje uma grande vitória sempre ao lado deste e hoje uma grande vitória chegou para ti e hoje uma grande vitória chegou para ti chegou para ti sonho amados ouvintes do programa Voz da Libertação também ligou para nós pastor Diácono Francisco Erlândio ele pede o hino de Marcelo Silva passaporte para o céu ele oferece para nossa irmã Rita nosso irmão Teixeira ali no setor NH4 que Deus possa abençoar e os nossos irmãos do setor NH4 que estão na escuta do programa Voz da Libertação vamos de louvor canta para nós Marcelo Silva passaporte para o céu a pedido do pastor e Diácono Francisco Erlândio até que um dia eu aceitei Jesus levantei minha mão para o céu e ele encheu minha vida de luz eu estava morto no pecado e nova vida Jesus me ofertou ele me deu um passaporte para o céu com o seu sangue ele carimbou ele me deu um passaporte para o céu com o seu sangue ele carimbou Jesus me deu um passaporte para o céu com o seu sangue ele carimbou se você ainda não tem aceite a Jesus o terá também a sua vida vai se transformar a eternidade ele vai curar seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu o passaporte Jesus dá de graça mas para ele muito caro custou ele pagou com sua própria vida quando na cruz seu sangue derramou muita gente já perdeu seu passaporte porque não quis mais seguir o seu senhor o passaporte era sua salvação e o trocaram por algo sem valor o passaporte era sua salvação e o trocaram por algo sem valor Jesus me deu um passaporte para o céu com o seu sangue ele carimbou se você ainda não tem aceite a Jesus e terá também a sua vida vai se transformar a sua vida vai se transformar a eternidade ele vai curar seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu Jesus me deu um passaporte para o céu com o seu sangue ele carimbou se você ainda não tem aceite a Jesus e terá também a sua vida vai se transformar a eternidade ele vai curar seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu seja um crente fiel e também receberá um passaporte para o céu Amados ouvintes, este é o programa Voz da Libertação Muito obrigado vocês pela audiência do programa Programa que tem abençoado muitas pessoas Tem trazido o milagre de Deus e livramento para a sua vida E quem ligou para o programa Voz da Libertação Ali da rua Lugirão, ouvinte de todos os domingos Nosso amado irmão Ed Gray, ele pede louvor É ao pé do rádio Chorei, oferece para a Georgiane Em pé da Branca Rodômino, dizendo E também para o Chico Rabelo Aí Chico Rabelo, o Ed Gray oferecendo um louvor para você E também a nossa irmã Marilene, de Boa Água Ela gostaria de ouvir o louvor do roteiro Ofereço para todos os ouvintes e para nós aqui do programa Muito bem oferece para nós um ano novo, né? Obrigado Marilene Muito bem oferece esse louvor também para o seu esposo Francisco Adailto Obrigado Marilene pela sua sintonia No programa Voz da Libertação Vamos de louvor É o louvor ao pé do rádio Chorei Este louvor que impede o irmão Ed Gray E também vai para a nossa irmã Marilene Aí de Boa Água Muito bem para todos os ouvintes Vamos de louvor Ao pé do rádio Chorei 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 Dobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo aceitei Aceitei aquele convite Que tocou no meu coração Deixei o mundo e o pecado Pra não viver mais errado E ter uma bíblia na mão Ao pé do rádio Chorei Ao pé do rádio Chorei Ao pé do rádio Chorei Ao ouvir aquele programa Que falava doido vocês Ao pé do rádio Chorei 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 A qualquer hora do dia Podemos sintonizar 24 horas de bênçãos Aumenta mais nossa crença A voz da libertação no ar Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Ao ouvir aquele programa Que falava doido, eu sei Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Dobrei os joelhos no chão Que a Jesus Cristo aceitei A voz da libertação Programa abençoado Alcança toda a nação Que fala ao coração Que está desesperado Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Ao ouvir aquele programa Que falava doido, eu sei Ao pé do rádio chorei Ao pé do rádio chorei Dobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo aceitei Dobrei os joelhos no chão E a Jesus Cristo aceitei Ao pé do rádio chorei Senhor, num deserto estou Peregrinando o voo Tão triste e em solidão Minha alma abatida está Meus pés cansados de andar Inimigos a me espreitar E em prantos eu levanto o meu clamor Indagando pelo teu favor Parece que já não vou conseguir Vem olha para mim Minha alma te suplica E implora tua graça nesta hora Um milagre para a minha vida Onde tu estás? Onde estás? Ó Deus! Levanta e mostra o teu poder O impossível podes fazer Onde tu estás? Onde estás? Ó Deus! É amados ouvintes Nesta noite na Santa Igreja Pentecostal Desamor Aqui da cidade de Morada Nova A presença marcante do pastor Diácono Francisco Erlândio Estará pregando a palavra de Deus Estará orando por divinas revelações Do Espírito Santo Com certeza Deus amados ouvintes Vai te abençoar Porque Deus disse pela tua palavra Vinde a mim Todos que estais cansado E oprimido E eu vos aliviarei Você está cansado? Você está oprimido? Quem traz oprimição amados ouvintes Sobre a pessoa é o maligno Porque Deus disse que ele é a paz Então se a paz é de Deus Então quem atende as pessoas é o inimigo Porque o inimigo amados ouvintes Ele não quer ver ninguém em paz Porque ele não tem paz Então como ele não tem paz Ele vai perturbar aquele que tem a paz Então se você não tem paz Procura a Jesus Enquanto se pode achar Porque está escrito aqui No livro de Mateus Que Deus diz assim Enquanto Jesus Aqui o versículo da palavra de Deus Quando Jesus ia sair do templo Aproximarão-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus porém lhe disse Não vide tudo isto Em verdade Em verdade Não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derribada Viu amados ouvintes Não tem uns edifícios Não tem uns prédios Deus disse que não vai ficar nada aqui Que não vai ser derrubado Né? Tudo vai ser derrubado Tudo vai ser destruído Porque Deus disse pela tua palavra Que vai ser um novo céu E uma nova terra Vai ser um novo céu e uma nova terra Né? E em seguida a mensagem De Deus Estando assentado O monte das oliveiras Chegará-se a ele O seu discípulo Em particular Dizendo Quando serão essas coisas? O discípulo perguntou para o Senhor Jesus Quando seriam essas coisas? Então Jesus Diz assim Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda E do fim do mundo? O discípulo perguntou para Jesus Quando seria esse acontecimento? E quando seria o fim do mundo? Aí Jesus respondeu para o discípulo É... No versículo E Jesus respondendo Disse-lhe Acautelai que ninguém vos engane Viu, amados ouvintes? Acautelai que ninguém vos engane Deus não quer que nós enganem ninguém Deus ele quer que nós seja honestos Deus ele quer que nós cumpra com nossos deveres Versículo 5 Porque Muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo Enganarão a muitos Viu, amados ouvintes? Muitas pessoas vão ser enganadas Na falta da terra Pelos falsos profetas Pelos antecristos Dizendo que é o Cristo Que faz milagre Que faz prodígio E também os falsos profetas Que fazem milagres também E as pessoas pensam que é Deus Mas não é Porque a palavra só fala que Quem está na vida do falso profeta É o espírito do engano E muitas pessoas vão pelo milagre, né? Muitas pessoas vão pela bênção Mas não vão pela palavra de Deus Amados ouvintes Deus não quer dar para nós só a bênção Mas Deus manda nós examinar os espíritos Qual o espírito que está operando Na vida desse pastor Na vida dessa pastora Porque na palavra de Deus não existe a pastora Existe a diácanusa, né? E aqui no versículo 6 Ouvireis de guerra E de rumores de guerra Olhais Não vos assusteis Porque é misto que isto tudo aconteça Mas ainda não é o fim Vai acontecer tudo isso Amados ouvintes sobre a terra Que surgirão falsos profetas Surgirão falsos cristos Mas isso aí é só um sinal No versículo 7 Porquanto se levantará Nação contra nação Reino contra reino Haverá fome em peste E terremoto em vários lugares Isso aqui são só Os princípios de dores, né? O sinal da vinda de Jesus Cristo Vocês estão... Vem aí Guerra em todos os lugares Reino contra reino Nação contra nação Isso aí é o Deus fazendo É Deus que permite Amados ouvintes As coisas acontecerem Para que as pessoas Venham se lembrar de Deus Porque muitas pessoas Vêm e se lembram Das festas De bebê Mas não se lembra Da palavra de Deus Não se lembra De buscar a salvação Em Jesus Cristo Porque a palavra Se eu falo Amados ouvintes Que Que vai chegar um dia Que as pessoas Vão procurar Jesus Vão procurar aceitar Jesus Mas Vai ser tarde demais Deus aqui está presente Igreja amada Mas existem pessoas Que estão tão desligadas Também existem aquelas Que vieram para conversar O Deus está triste Com certas pessoas Que só querem brinhar A casa do Pai é chamada Casa de oração Deixa o Espírito de Deus Operar trazendo renovação Reverência na casa de Deus Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar Para que o Espírito Santo Nos corações Força a vida Força a vida Te desperta E ganja de Cristo Vamos a Deus Adorar Adorar Levanta as tuas mãos Para o céu E começa a cantar É isso aí Amados ouvintes Do programa Voz da Libertação O pastor de Najá Acabou de dizer A pura verdade Jesus está bem pertinho De voltar E ele vai levar Um povo escolhido Preparado Para ir para o céu Porque muita gente Vem para a igreja Não vem ouvir Não vem com o intuito De buscar a palavra do Senhor Não vem com o intuito De ouvir Jesus falar Mas sim Só atrás da revelação Por isso que muitas pessoas Voltam para a casa Do mesmo jeito Voltam problemáticas Voltam ainda mais Atribulada Porque não veio Com o intuito De adorar a Deus Como aqueles quatro homens Que pegou aquele paralítico Numa cama O intuito deles Amados ouvintes Eram De levar aquele homem E ele voltar curado Por isso que Eles A Bíblia fala Que Jesus estava pregando Numa casa E a multidão Apertava Cercava Não tinha por onde passar E aqueles homens Ouvindo falar de Jesus Eles foram buscar Um homem acamado Um homem paralítico E trouxeram E viram que pela porta Não dava para entrar Pela janela Não dava para entrar Porque a multidão Que seguia Jesus O apertava Encheu aquela casa E a única saída Que eles tiveram Foi abrir o telhado E entrar por cima Colocar o coxo Por cima Abrir o telhado E descer o coxo Ali era o intuito deles Eles foram Com aquele paralítico Com o objetivo De trazer ele curado Coloque Amados ouvintes Tuas causas Na mão do Senhor Jesus Cristo Então